Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Nossa Vida Incrível Eu me chamo Elton Pessoal, aproveita pra você que não é inscrito, se inscreve no canal Ativa o sininho pro YouTube e te avisar sempre que tiver um vídeo novo por aqui E bora lá pra mais um vídeo Olha pessoal, a gente tá aqui mais uma vez na feira da Sulanca de Caruaru, Pernambuco Essa aqui é a lateral que fica do Sesc, ó Aqui do outro lado já fica o estacionamento da Viúva Onde algumas excursões ela fica aqui, estacional Aqui fica do lado, aqui por trás fica a Feira do Paraguai Que fica do lado do Sesc Lá na frente fica a Feira da Mançonaria Qualquer dia a gente grava vídeo lá também E aqui, essa parte aqui, tem um monte de gente aqui na Calçadão Que vende muita coisa e a gente vai subir aqui e mostrar algumas coisas pra vocês também, tá certo? Ó, tem moletom Oi, irmãozinho, tá de quanto? Ó, moletom, qualquer um fica de 30? Qualquer moletom aqui, uma moção, qualquer um desses aqui fica de 30 reais E é mesmo, viu? Esse daqui, ó, tá de 30 reais, ó que bonito PM e GG PM e GG, né? Todos os tamanhos, qualquer um deles aqui fica no valor de 30 reais Tá muito bom o preço Olha esse daqui, ó Bem legal, de 30 reais também Esse daqui, ó Olha, olha Tem outras cores, outros modelos também Qualquer um desses aqui fica no valor de 30 reais Bem legal, bem bonito também, ó Ô, irmãozinho, as bolsas, tá de quanto? Essas daqui são de 25 reais Essas daqui são impermeáveis, fica de 25 reais Só pra gente dar uma olhadinha Ela cresce embaixo É? Aqui, ó Pode diminuir ou aumentar, né? É Depende, né? Só faz diminuir Ah, já tá Aqui é o tamanho maior dela Você pode diminuir ela, né? 25 25 reais Tem ela nessa É o mesmo modelo, né? É o mesmo modelo Tem na flor azul Nessa rosa Tem essa daqui, ó Tá bem Essa daqui de coxa Fica de quanto? Essa é cabo de aço Essa é a trilha Cabo de aço Dá aqui tá de 30 reais Essa daqui fica de quanto? Essa é a minha prêmio Eu evitou 50 reais 50 reais 50, né? É 50 reais Tem essa cor Tem essa outra cor aqui Tem essa branca Tem essa carteira Essa daí fica de quanto? Essa já é de 20 Você entrega em excursão? Entrega Entrega Ó, tem essas cores aqui também 20 reais? Ó, de 20 reais Tá com preço longo 20 Tu entrega em excursão A partir de que valor? O valor, a quantidade Liga pra você e combina, né? A partir de 10 peças dá pra entregar pelas excursões Deixa teu telefone de contato Ó, aqui, ó Tem outros modos Sempre fica nesse ponto aqui É, você tá te carregando Mas o ponto é esse aqui O ponto é esse aqui, ó Diz teu nome Toda a gente tá aqui Diz teu nome É Juan Bosas Juan Bosas Juan Bosas fica de esquina aqui, ó Toda semana ele tá aqui Normalmente ele não tá com o telefone dele Mas fica logo aqui Ele entrega em excursão A partir de 10 peças também Valeu, meu irmão Obrigado Isso Ó Tem bermuda aqui também do lado Essa já que ela fica no valor de 3 por 100 Tem o tamanho até 46, se eu não me engano Ô, amiguinha, tudo bom? Fica certinho Tem a partir de que tamanho até que tamanho? Tem o tamanho até 54 Ó, tem do 38 até o 54 Qualquer modelo? Qualquer modelo tem do 38 até o 54 E todos esses 3 por 100 Ó, todos esses modelos aqui que vocês estão vendo Fica no valor de 3 por 100 Tem esse daqui, ó 3 por 100 reais Tem mais curto Tem esse aqui também Bem legal E esse daqui também, ó 20 reais isso aí Esse aqui tá de 20 reais 5 por 100 E você pode comprar também a unidade Fica no valor de 20 Bem legal também É tipo o Mario 5, né? O pessoal tá procurando muito, né? Tem outras cores dele também Tem 7 cores Tem 7 cores diferentes Sem entrega em excursão A partir de que valor? 5 peças A partir de 5 peças Ele já entrega em excursão Deixa o teu telefone de contato? Todos os jeans é com lycra? Todos os jeans Todos tem lycra Legal também Tu sempre tá nesse ponto aqui Toda vez eu passo é sempre aqui, né? Aqui, ó, gente O telefone de contato deles Aqui, ó Diamante Jeans Wear A organização de... É Rayane, é você? Rayane Rayane O telefone de contato é 819-9485-4226 Fica bem aqui, ó Do lado da feira do Paraguai Bem pertinho da entrada Do estacionamento da viúva Shores, bermudas A partir de 20 reais Que é aquela malicinha E essas daqui com lycra feminino Fica de 3 por 100 reais E entrega em excursão A partir de qualquer valor, né? A qualquer valor Valeu, obrigado, viu? Fica com Deus Ó, tem esse preto aqui também Vai do 36 até o 54 Tem essa... A infantil é teu também? É É Ó, tem bermuda infantil aqui masculina Tem camisa também Opa, tu não tá de quanto? A bermuda é juvileu Ela é de 22 Ó, 22 reais Dá pra fazer 20 mil Tem desconto ainda Depende da quantidade, né? Tem, depende da quantidade Ó, se for uma quantidade maior Tem desconto Me diga a numeração 10, 12, 14, 15 Ó, 10, 12, 14 E até o 16 Deixa eu dar uma olhadinha aqui, viu? Olha aqui, ó A mercadoria de primeira Todos eles vêm com esse cadastro Que tá na moda, né? Ó, rasgadinho Ó, bonita Toda bem feita Tem bolsa atrás Tem bolsa na frente Do 10 até o 16 Você encontra aqui Os cadastros Eles vêm de cores diferentes Tem estampas mais escuras Mais claras Mercadoria Toda semana só tá por aqui, né? Toda semana E a camisa fica de quanto? Camisa de 12 reais Ó, 12 reais É, tamanho de 7, tamanho 10 Tem até o 16 Do 10 Mas toda semana só sempre Tá a mercadoria É toda? Ó, do 10 ao 16 Tem também Tanto a bermuda Quanto a camiseta Tem a infantil Do 1 até o tamanho 8 Certo Do 1 até o 8 1 ao 8 Essas fica de quanto? Tem ela com lacre E tem ela sem lacre Tem as duas opções, né? Duas opções Essas menores Fica de quanto? De 17 reais Do 1 ao 8 A 17 Ó, do 1 até o 8 anos Fica de 17 reais Que é o infantil E dependendo da quantidade Tem aquele chorinho ainda, não tem? Tem chorinho ainda O senhor entrega a excursão? Leve a excursão Deixe seu telefone de contato? Volte pro transportador Que é dependendo da Da quantidade As informações de entrega Gente, você sempre tem que passar Pro pessoal aqui Dá uma ligadinha Combina direitinho Ver a quantidade Questão de entrega Passa o endereço Que eles entregam tudo certinho Pra vocês E se você não quiser Dá uma passadinha aqui na feira Fica aqui ao lado da feira do Paraguai É bem fácil de encontrar Me diga seu nome José Hildo José Hildo Deixa seu telefone de contato É o 811 É, DDD 81 Certo 9, aí 73 35 Certo 52, 66 Ó, beleza Só aí dá uma ligadinha pra eles Eles entregam em discussão Transportadora também Tem infantil Tem juvenil E tem essas camisetas aqui A partir de 10 reais 10 reais A partir de 10 reais Obrigado, valeu Boa feira pro senhor Fica com Deus Beleza Ó, tem coco também E aí, pai Tá de quanto? Dá 13, minha mãe Ó, 13 reais Quais são os tamanhos? M G GG Essa daqui é top Porque a malha é boa, né? É Volta e marca Essa daqui é uma malha bem boa Bem macia também Três reais, é? Três reais Três reais Qualquer um é três reais? Qualquer um Ó, qualquer tamanho é três reais Tem várias cores Tem amarela, tem cinza Tem ela rosa também Se você preferir Tem gola polo Tem branca Tem branca Aqui, ó Também Tem outros modelos também Bem legal Tu entrega na discussão, patrão Entrega na discussão Entrega também Deixa teu telefone de contato Que o pessoal ligar pra você 93 73 6687 Beleza Falar com quem? Falar com Ana Carla Ana Carla Valeu, cara Obrigadão, viu? O DDD 81 O DDD 81, né? Valeu, viu? Boa feira pra vocês Ó, vamos seguindo mais por aqui Aqui tem mais meia Tem calça jeans Tem a almofada Vou com o Marta Tá de quantas almofadas? Então vamos lá Trave, você tá de quanto? 15 15 reais, né? É fibra de silicone, né? 15 reais cada um E a almofada tá de quanto? A unidade sai a 10 reais Ela tem capa dentro também? Tem Tem capa dentro também, né? Ela é de zíper E tem capa Que é bom também pra você lavar Deixa ela mostrar aqui, ó Tem a capinha Do enchimento dentro Aí, legal Que é bom pra você tirar pra lavar Fica bom, né? O jarrinho fica de quanto? Tem de 10 20 25 10, 20 25 reais A banca é bem completa da senhora, né? Tá de quanto pano de prato? 25 25 reais A senhora entrega a discussão A senhora entrega a discussão? Ou só a aqui mesmo? Entrega Quer deixar seu telefone em contato? No momento eu tô sem Sem o telefone, né? É Mas a senhora sempre fica nesse ponto aqui, né? Ó, sempre fica por aqui É no mesmo corredor Você subiu aqui nessa Na lateral do De lado do chassalamento da Viva Ao lado da feira do Paraguai Não tem erro, não Se o pano de prato tá de quanto? 25 25 reais Vem com 12, né? Olha, valeu, obrigado, viu? Fico com Deus, viu? E essas bolsas aí da senhora também não, né? É da 10 mil Licença Deixa eu dar uma olhadinha aqui Ô, irmãozinho, beleza Tá de quantas bolsas, pai? Tá de 17 Passa de 16 O pacote vem com É pelo quilo ou é a quantidade? É um quilo, né? Um quilo 16 reais É dependente do tamanho Ou tamanho Dependente do tamanho Qualquer tamanho, né? Do P até o GG Do P até o GG Essa daqui é aquelas bolsas boca de palhaço Tem azul, tem branca, tem verde Tem várias cores E o tamanho também tem variados também Tudo um quilo, tá certo? E fica no valor de 16 Dá pra fazer, né? Tu entrega a discussão? Entrega Depende da discussão Depende se for próximo daqui, né? É Isso aqui é fronha, pai? É, pai Tá de 5 reais o pá da cunha aí Ó, tem pazinho de fronha aqui São várias coisas que tem aqui, ó Tela com bifinho Também tem reais aqui, ó Tudo de cama tá É com elástico, é? Com elástico e sem elástico Tem com elástico e sem elástico Esses aqui, ó Fica É pra cama casal? Casal Tem pra queen também Casal e queen Fica no valor de É o mesmo valor que Queen Que tá de 14 A queen fica de 14 Casal fica no valor de 10 reais Aqui a fronha, tu repete, por favor A fronha é de 5 reais o pá 5 O pá por 5 reais? Sim Ó, o pá de fronha por 5 reais Bem legal também As bolsas, vocês já viram Ele vem de ombreira também Se você estiver precisando Tá de quantos cabis? Esse cabis aqui tá de 22 22 E é isso aí Com 7 reais Ó, esse daqui fica de 7 reais O pacotinho com 10 Deixa o teu telefone de contato? Deixa eu pegar aqui Beleza Ó, são vários tamanhos de bolsa Muita gente pergunta pra gente Preço e valores de bolsa Aqui eles vendem no quilo Cada pacotinho desse aqui No mínimo vem quantas dessas aqui? Isso aqui vem 100, 110 Depende, né? 100, 110 unidades por 16 reais Deixa o teu telefone? 89, 03, 45, 93 Beleza, falar com quem? Com o Edmar É 81, DDD, né? Isso, 81 Repete de novo Porque o pessoal já fica 89, 03, 45, 93 Beleza, cara Valeu, meu irmão Obrigado Isso fica com Deus Valeu Ó, tem lençol também Legal Tem sandália Tem tudo aqui, ó Tem sandália também Pouco, mas tá de quanto? Ah, tem 12 Ó, 12 reais Os chinelos Femininos Bem bonitos também Deixa eu pegar um modelo Diferente aqui, ó Esse fica de quanto? 12 reais também Ó, esse também fica de 12 reais São vários modelos Tem... A partir de 6, 12 Sai a 10 E tem aquele descontinho ainda, né? A partir de 6, 12 Fica 10 reais Tem masculino também Esse aqui, por exemplo Fica de quanto? Esse daí é A partir de 6, 12 Sai a 550 A 6, 12 Sai a 550 E esse é um pé grande, viu? Vão tamanhos variados Ou pode ser uma numeração Só tamanhos variados, né? A senhora entrega Em discussão também? Entregamos Deixa o seu telefone de contato? É... É 8, 1, DDD? É 8, 1 Aí 9, 8, 12 6, 6, 7, 9, 0, 3 Falar com quem? Com a Edilson Valeu, Edilson Obrigado, viu? A senhora sempre fica por aqui, né? Sempre Na quinta e na sexta-feira Desde a quinta-feira O pessoal sempre chega aqui E são vários modelos de chinelo E a partir de 6 Já sai com o preço de atacado Valeu, viu? Obrigado Deixa eu dar uma pausazinha Pra gente continuar lá na frente Ó, pessoal Continuando aqui Eu tenho mais calça jeans feminina Aqui já tá de 3 por 90 reais Ó, são vários modelos Bem legal também Beleza, meu irmão? Tudo bom? Como é que tá as coisas? Preço baixo e qualidade é aqui, né? É aqui Ó, gente Tem vários modelos Calças com laico Calça jeans feminina Top demais Qual é a numeração? Do número 36 ao 46 36 ao 46 Qualquer modelo tá 3 por 90 3 por 90 É queima de estoque, é? Esse aqui é o contato Pra venda em atacado Ainda tem desconto Venda em atacado Dá pra vir 30 peças Tem chorinho ainda? Tem chorinho ainda Bermuda tá de quanto, Chote? 20 reais O atacado ainda tem preço Ó, 20 reais E tem preço pra atacado também São várias estampas Lavagem diferente Bem bonitas mesmo Tem cores mais claras Tem preta básica pra você Tem ela com lavagem Tem mais escura assim também Tem com detalhes Todas elas 3 por 90 Lembrando que tem chorinho Dependendo da quantidade, hein? A partir de 30 peças Ainda tem aquele desconto É a Via Fashion O telefone de contato é 819-9313-3935 Bomba! Bomba! Bomba do jeans Valeu, meu irmão Obrigado, viu? E a feira, tá boa? Falamos de tirança Isso mesmo, valeu Valeu, cara Fica com ele Ó 3 por 90 E se você levar A partir de 30 peças Tem aquele chorinho Bermuda também Fica de 20 reais E tem desconto Legal também, ó Bem bonita Mercadoria boa e de qualidade Ó, pessoal E continuando aqui na lateral Tem brinquedo também Ô, irmãozinho Os carrinhos estão de quanto? Tá ali 40 reais Ó, carrinho infantil pra criança Colocar o bonequinho de 40 reais Tem pacote de bola As bolas estão de quanto? 10 reais nos 3 Ó, 10 reais o pacotinho com 3 Tem outro Tem uma variedade bem grande de brinquedos aqui também Vocês entregam a discussão? Entrega Entrega Aqui é 20 reais Ó, qualquer brinquedo Ó, qualquer brinquedo dessa aqui tá saindo no valor de 20 reais Tem esse daqui Tem esse, ó A banca fica aqui no setor do Paraguai Qualquer peça dessa aqui fica no valor de 20 Olha essa daqui também, ó Quem pega peixe? E ali embaixo é 1,40, 3 peças por 100 Aqui, ó Aqui na parte de baixo, ó 1,40 e 3 peças dá pra fazer por 100 É de... Cabeludo Cabeludo, né? Cabeludo dos brinquedos Cabeludo dos brinquedos Fica logo numa das entradas aqui na esquina do Paraguai Na esquina do Paraguai É bem fácil de encontrar E ele entrega discussão também, não entrega? Entrega discussão também Tem um telefone em contato? 922-29-4000 Repete, por favor 922-29-4000 Valeu, cara Qual é teu nome? Cabeludo dos brinquedos, Ednaldo Valeu, cara Obrigado, vice Ó, aqui tem pão-pão Tem sandália Tem caixinha de som Ô, amiguinho Esse aqui é o valor, é? Ó, essa caixinha de som Ela fica no valor de 150 reais Tem essa daqui, ó Que tá de 180 Tem outros modelos também Esse modelo fica de quanto, amiguinha? Esse é 100 reais Se for pra revenda, é 90 reais A partir de 3 peças, já fica o preço de revenda A partir de 3 peças, já tem preço pra atacado Pode ser variado Não é legal também Essa daqui, ela fica de 120 reais Deixa eu ver outro modelo aqui pra vocês Essa daqui, ela fica de 180 Essa fica de 250 reais Bem legal Não, 230 no dinheiro Ó, aqui, ó Tá vendo, só tem descontinho Sim, 1 é 15, 4 é 50 Você se entrega a discussão também? Entrega Entrega também Pra tirar aquele inquilino indesejável Entrou, ele tem que sair, né? 2 reais Entrou, tem que se dar 2 reais Aquele que só aparece na hora que a visita chega Mostra mais coisas As garracas, sabe quanto? Tem cadeirinha pra tua criança Ficar quietinha, sossegadinha Vem junto com o Camomila É 18 reais Leva a cadeira e um chacinho de Camomila, né? E o banquinho? Fica 10 reais Pra aquela mãe mais pirangueira Que come o dinheiro do que a sua família E quer comprar os mais baratos Pronto, já tá tudo certo A gente, a banca dela fica logo na entrada Aqui da Feira do Paraguai É bem fácil de encontrar também Eu vou passar o telefone de contato Pra vocês ligarem pra eles Deixa eu perguntar aqui A questão de valores Deixa eu lhe perguntar uma coisa Minha garraquinha tá 10 reais 10 reais É a partir de quanto que vocês entregam? 19 reais Me diga a partir de qual valor Vocês entregam Qualquer valor Qualquer valor dá pra entregar? Qualquer valor dá pra entregar A gente entrega no Terminal Leste No meio da semana E dia de quinta e sexta Nós entregamos nas discussões No estacionamento aqui da Viúva E aqui em volta da feira também Depende da conta Dá ligadinha pra ela e conversa Qualquer estacionamento Nós faz a entrega Qualquer estacionamento Entrega também Qualquer valor Nós faz a entrega Beleza Vou dar uma olhadinha O que é que tem mais aqui, viu? Isso Diga seu nome É, Edna Eletrônica É, Edna Eletrônica Beleza Vou dar uma olhadinha É esse o endereço da camisa, né? Deixa eu mostrar É isso Aqui, eu vou mexendo seu cabelo, viu? Aqui, o telefone Feira do Paraguai Tem no Parque 18 de Maio O telefone de contato Esse aqui é 819-9546-0510 E tem outro É 9960-9435 Edna Eletrônica Dá uma ligadinha Valeu Obrigadão, viu? Boa sorte, amigo! Valeu, obrigado! Ó, e o banco dela Que tem mais coisa aqui também, ó Pô, amiguinha As bolsas tá de quanto? Dá pra fazer 20 reais Ó, a bolsa dá pra fazer 20 reais E essa caixa bonitona Não tem do outro lado, não 700 reais Essa fica de 700 reais Bonito, ó Tem jogo de luz, tem tudo Bem legal Só não bota o som muito alto Senão o pessoal corta a gente Deixa quieto É O pessoal sabe que o som é bom Se já quer ligar Já sabe que o som é de qualidade, né? Show de bola É aqui, ó Tem interruptor Tem um monte de coisa A câmera do Wi-Fi Tem um babá eletrônica A partir de 70 reais Deixa eu mostrar mais de perto Babá eletrônica A partir de 70 Babá eletrônica Essa aqui, ó Câmera com Wi-Fi Essa daqui fica de quanto? Ela tem 70 reais 70 reais Ela tem gravador de voz Cê-se ou de presença Chama de alarme Escuta as conversas Deixa o menino dormir E pode passar lá, né? Tranquilo Se mexeu, ela alarma Ela alarma Legal também, ó 70 reais Tem a câmera com Wi-Fi Tem o câmera A prova d'água A prova d'água fica de quanto? 120 reais 120 reais a prova d'água Tem chaveiro Tem uma variedade bem grande Daqui na banca dela E como ela falou Ali na frente Dá uma ligadinha Que entrega também No Terminal Leste Deventar Semana Beleza Valeu, viu? Obrigado Pra vocês também Ó, legal O pessoal animado E desenrolado, né? Ó, tem Dudu Também O irmãozinho tá de quanto Dudu? Ó, Duduzinho de 2 reais Aqui na entrada também Tem guarda-chuva Tem sombrinha Ali tem muita gente lá também Ó, a movimentação Tá muito boa hoje Eu vou com amendoim Ó, Duduzinho top Dois reais e o Dudu é bonito Grandão, bonito todo É o Dudu Duval Conhecido na cidade Dois reais desse tamanho Só tá fazendo Tá gastando dinheiro à toa, né? Ou não? Esse Dudu Porque desse Esse aí é grande, viu? Ele sai em média De 1,30 pra mim Eu ganhei 70 centavos Aqui ó Só pega um pra gente Só pega um pra gente mostrar o tamanho Aqui ó, Duduzão grandão Dois reais Tudo da fruta, né? 18 sabores 18 sabores Aceita também Que é heripodo Diga seu nome de novo Dudu Duval Mais conhecido na cidade Dudu Duval Valeu, viu? Boa feira pro senhor, viu? Às vezes é muita coisa Pra gente falar Eu me enrolo todinho Eu quis dizer Que o Dudu é grande Pelo valor Entendeu, gente? Tem um Dudu aqui Que o pessoal vindo Por 4 reais Que é pequenininho Não vale nem a pena Esse daí não É 2 reais Grandão E o pessoal Dudu da fruta Quando o pessoal Tem muita gente comprando É porque a mercadoria Realmente é boa, né? Dudu Duval Essa parte aqui Já é a parte mais De eletrônicas Aqui do setor do Paraguai Beleza, meu irmão? Tudo bom? Tudo bem, meu irmão Tudo certinho Deixa eu ver um preço De chave aqui Tá de quanto esse joguinho? 30 Ó, joguinho de chave De 30 reais Tem chave de teste Tem fita isolante O pacotinho Tá de quanto o pacotinho? 10 Ó, pacotinho de fita isolante Vem com 10, né? Isso Vem com 10 por 10 reais Tá fazendo entrega ainda Ou só aqui no banco mesmo? Não entendo Tá fazendo entrega, né? Beleza, ó Todo tipo de chave Vocês encontram aqui também Tem esmeril Pra você amolar Aquela faca Pinta cega na sua casa Olha a variedade de chaves E ferramentas Que você encontra aqui Canivete Tem todos os tamanhos Tem material escolar Também aqui do outro lado Tem caderno Tem caneta Tem cola Deixa eu procurar outra coisa Que legal Que o pessoal procura muito É... Esse aqui Esse maçarico Tá de quanto? 25 Maçarico Maçarico de 25 reais Tem o gás Tem o gás também pra ele O gás de quanto? Fica 40 Tudo de 40, né? 15 Beleza Deixa o telefone de contato 819 9104 11 e 5 Dá uma ligadinha pro pessoal Entrega na discussão A partir de que valor? A partir de 200 A partir de 200 300 já entrega pra vocês Nas discussões Que vem aqui pra feira Todo tipo de ferramenta Você manda foto também Tudo direitinho pro pessoal ver Sim Manda foto Você tira a dúvida E já compra a mercadoria Não sai nem de casa Cara, valeu, viu? Obrigadão Fica com Deus Ó, vamos passar por aqui Ó o Dudu de novo Ó o pessoal comprando Quando o pessoal compra Não disse Quando o pessoal compra É porque o pessoal gosta Ô irmãozinho Capa tá de quanto? A partir de quanto? Capa tem a partir de 145 Ó, capa a partir de 145 reais Universal Ela dá em qualquer banco, né patrão? É universal Universal, né? Ó, tem triângulo Tem um monte de coisa aqui também Tem cheirinho pra carro Tem capa pra você colocar no volante Seu volante tá gasto Não quer gastar com volante Já compra a capinha A capinha tá de quanto pra aí? 25 Ó, 25 reais Tem papel da leira Tá de 60 reais Tem capinha pra o parafuso Pra boca Essa fica de quanto? 20 reais Ó, 20 reais Tem capa pra cobrir o seu carro Pra não ficar no sereno Essa aqui tá de quanto? 100 reais Ó, capinha de 100 reais Entrega a discussão, irmão Entrega Entrega Quer deixar teu telefone? Deixa eu chegar agora Aqui ó Jason, acessórios automotivos Fica aqui na filha do Paraguai É 819-7103-4535 Tem essa daqui Tem jogo de tapete Tem triângulo Essas daqui tem a partir de quanto, patrão? 85 Tu tem pra moto também? Pra moto Acabou mais tempo Fica de quanto pra moto? 30 reais Pra moto fica no valor de 30 reais E jogo de tapete a partir de quanto? Tem a partir de 50 Ó, jogo de tapete a partir de 50 reais Dá uma ligadinha pra ele Que ele entrega nas discussões também Valeu, meu irmão Obrigado, viu? 10 reais Vamos seguindo aqui Vamos ver o que a gente encontra mais Eu encontrei ela Olha a galega do som Cheguei de novo A galega do som Você tá bem, tá? Tô bem, graças a Deus Tudo certo, graças a Deus Vamos dar uma olhadinha de novo nos preços Vamos, tem caixa nova Eu mudei de novo Eu quero a mais em conta que você tem Mais em conta Essa daqui de 30 reais Aqui ó, caixinha de 30 reais Quantidade pode ser 25 Tem aquele chorinho ainda, é? Tem 25 reais na quantidade Aqui na galega tem tudo Nós choramos Isso mesmo Gente, carrega o USB Tem entrada pra cartão de memória Esse daqui tá de quanto? 25, megafone Ó, megafone 35 reais Caixinha de baixo era 45 Tá 40 45 tá por 40 reais Essa daqui de 60 De controle Essa tem controle legal também, ó 60 reais essa daqui tem controle Ó, esse é novo Linda Ó, essa aí como tá bonita É uma cor bem diferente, né? Bem legal também Preta, azul e verde Fica de quanto essa? 70 reais É linda, azul Muito boa 70 reais Legal mesmo Bem bonita Tem tamanhos maiores também Pra você ter outros tamanhos também Tem com microfone 150 reais 150 reais 150 reais De 200 pro 150 Vamos correr desse somzinho aqui Vamos Vamos pra lá Entregue isso com o som a partir de que valor? A partir de 10 peças Lembrando que já vai com preço de atacado também Quer deixar o telefone de contato? Vou deixar Pode pegar Tem caixa grande ali, ó Tem caixa grande também Tem todo o tamanho aqui, ó Aceita cartão de crédito De débito São vários modelos E fica aqui no setor do Paraguai Galega dos Rádios Deixa eu passar o telefone aqui Porque vocês já ficam sabendo Aqui, ó 819-9101-3247 As Galega dos Rádios Fica logo numa das entradas aqui da feira do Paraguai Bem fácil de encontrar Todo tipo de caixa de som E raidinho você encontra Eu só tô aqui porque eu tô correndo do som, viu? Essas caixinhas tá de quanto? 50 reais e essa aqui Ó 50 e de 60 Essa malzinha é bem bonita Essa daqui, ó 60 reais, muito boa Alguma delas é a prova d'água? São resistentes só, né? Resistentes, mas não são a prova d'água não Ó, gente Mais uma vez, dá uma olhadinha aí, ó Aceita cartão de crédito Envia pra você através de discussões As Galegas do Rádio, tá certo? Pessoal, aí depois dos rádios ali Vamos continuar aqui mostrando pra vocês Ô, amiguinho, fica de quanto esses? Esse daí tá de 5 reais Ó, 5 reais a pecinha Você coloca a lâmpada e liga aqui, ó Tem lanterna, tem brinquedo, tem laser Vocês entregam a excursão, Patrão? Tem Entrega a excursão Se for aqui pertinho, né? Ó, tem lanterna a partir de quanto? Atacada a partir de 8 reais Ó, tem lanterna a partir de 8 reais no atacado Tem T Tem essa aqui, ó Com aquelas entradas novas, né? Que tá Aqui, ó Cada pecinha dessa fica de quanto? 2 reais Ó, cada pecinha fica de 2 reais Tem pacote de fita isolante também Essa daqui vem com 10 O pacote fica de quanto? 12 reais A cartela do cadeado maior? Essa aqui, 70 90 Ó, 70 é essa Esse modelo aqui fica no valor de 90 reais Que é esse maior Tem esse outro T aqui também, ó Que é bem legal Ele tem 4 lados Que é bom também Tem suporte pra você colocar a televisão Será que é aquele universal? Fica de quanto esse? 11 11 reais a unidade Aí tem cartela de pilha também Pra você que tem comércio, mercadinho É bom também isso aqui, ó Vem com... Vem com quantas delas? 14 pacotinhos Bem legal também 18 pacotinhos Fica de quanto? 18 reais 18 reais Aí tem dominó, tem baralho Baralho e dominó, tá de quanto? Baralho tem a partir de 7 reais E dominó a partir de 15 Baralho tem a partir de 7 reais E dominó tem a partir de 15 reais Tem navalha, tem abdô de garrafa Tem cartela de... A bomba tá de escova De escova Tem o telefone de contato de vocês? O cartãozinho? Cartãozinho Quer deixar o telefone de contato? Tem É 811 819 819 99 99 98 98 67 73 Dá uma ligadinha pra eles Dependendo da quantidade Eles entregam aqui nas discussões Em volta da feira Pra vocês, tá certo? Tudo isso aqui, ó Muito mais do seu encontro Tem treina também Tem treina de dois tamanhos As treina tá de quanto? Aqui 8 reais e 9 8 E essa daqui Ela fica no valor de 9 reais, ó Essa daqui Ela tem 5 metros Legal também Muito bom Cara, valeu meu irmão Obrigado, viu? Boa feira pra vocês Vamos continuar por aqui, ó Tem calçado também Tem chinelo Ô amiguinho E chinelo fica de quanto? Tudo bom? Essa aqui Uma unidade só É crente Ó O papo atacado A partir de 6 partes Tá saindo a 9,90 A partir de 6 Essa daqui já sai a 9,90 Bem bonito Essa daqui também, ó E são várias cores que tem Tem preta, cinza Tem essa azul marinho Que tá bem bonito Tem essa daqui A partir de 6 peças Já sai pra esse atacado Já sai pra esse atacado, né? Essas daqui Fica de quanto? Marculina Essa aqui tá saindo De 11 No atacado Essa aqui que é Havaiana Tá saindo de 11,50 11,50 Juvenil Tá saindo de 10,50 Juvenil E essas aqui Que é de estampada Tá saindo a 8,70 Essas estampadas Tá saindo a 8,70 Qual é teu nome? Wilma Wilma Deixa eu te perguntar uma coisa Se a pessoa for comprar No atacado 12 pares, por exemplo Pode pegar misturado Ou tem que ser de um modelo só? Tanto pode pegar misturado Como pode pegar pacote fechado Pode pegar o pacote fechado também E o que manda é o cliente Isso, é bom assim Ó, gente E tem várias estampas bonitas também aqui, ó Sempre nesse ponto aqui Na filha do Paraguai, né? Isso, amigo Sempre aqui Deixa teu telefone de contato 9401 4031 9401 4031 Falar com? Com o Wilma Com o Wilma Dá uma ligadinha pra Wilma Que ela tem preço pra varejo E preço pra atacado também Valeu, obrigado, viu? Fica com Deus E, pessoal Esse aqui foi mais um vídeo, então Espero muito que vocês tenham gostado Se gostou, gente Curta Comenta Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Que o YouTube te avisar sempre Que tiver um vídeo novo Por aqui Um beijo, pessoal Fica com Deus E até o próximo vídeo Tchau